Galera, nos últimos dias a gente fez uns vídeos aqui comparando FIFA 23 com eFootball e também outro vídeo a gente reagiu vendo todos os detalhes insanos gráficos do FIFA 23 Nova Geração. Hoje vamos reagir aqui FIFA com FIFA, quer dizer, vamos comparar FIFA com FIFA. FIFA da antiga geração com FIFA da nova geração e vamos ver se realmente tem uma diferença muito grande. Já deixa o like e vamos comigo aqui ó. Começando com detalhe da bola e do gramado, de cara a gente já viu ali que a chuteira entrou dentro da bola mas isso aí acontece na nova, na velha, vai acontecer na próxima geração porque isso aqui é um, não é mais bug mano, isso aí faz parte do FIFA já né, chuteira entrar na bola também às vezes entra no campo. Vamos ver aqui a marcação do gramado ó. Notem que na nova geração ele marca o gramado muito mais né. Na antiga geração marca, também a gente tem uma diferença de cor né, a diferença de cor tá bem grande. As defesas do goleiro aqui na nova geração primeiro. Tem essa nova tecnologia que aí botou que o goleiro faz defesa na ponta do dedo tá. Às vezes fica meio estranho o movimento dos dedos, parece que fica balançando tipo, teu dedo não fica assim tá ligado. Mas enfim, tem essa nova tecnologia, é legal mas eu acho que precisa aperfeiçoar. Assim como no pé também. O pé também ele faz o bloqueio ali, o pé se mexe sozinho. Mas também se mexe meio estranho, essa é a verdade. E na antiga geração eu acredito que não tem isso aí. Ó, esse aí até ficou mais natural né. Ó, antiga geração agora ó. A mão parece um pedaço de pau né. Notem. Até o braço do goleiro tá muito duro mano. Tipo, parece um pedação de pau ali, vai pegar ó. No FIFA da nova geração. Nossa senhora, ele encostou a unha ali rapaziada. Cês viram né, foi só a unha. Nova geração melhor né. Apesar também do movimento meio estranho dos dedos. O gramado visualmente é muito mais bonito da nova geração. Não tem comparação. Aqui ó. Cê pega... Não, mano. O gramado aqui da antiga geração parece um tapete. É estranho né. Um tapete não no bom sentido de tapete que o gramado tá perfeito e tá em condição FIFA. Tá ligado? Cês pegaram né. Parece um tapete que ele é socado no chão né. No da nova geração você vê que tem mais detalhes. E jogando mesmo você vê que o da nova geração tá mais bonito o gramado né. Mesmo assim, eu acho o FIFA da antiga geração muito bonito no geral tá. Graficamente é bonito também. Aí eu me mapei fazendo embaixadinha. As cores também são mais vivas no FIFA da nova geração. Vamos ver agora. Eu queria ver a... Eu queria ver a rede mano. É, a rede da nova geração tá se mexendo um pouquinho mais. As faces. É a mesma face né. O que pega aqui são os detalhes. Os gráficos ó. Por exemplo, o cabelo da nova geração tem aquela nova tecnologia que deixa o cabelão bonito. Tá ligado? Mas se pegar a face em si, é a mesma né. É a mesma que eles usam. Aí claro. Da nova geração tem mais detalhes. A iluminação é mais bonita. Mas ó, aqui é uma boa observação pra gente. A antiga geração tá bonitão, tá vendo? Tem o suorzinho também. Mas você pega aqui a iluminação da nova geração e ganha de lavada né. O Messi. O cabelão do Messi também é bonitão. Aquela tecnologia nova. Salazinho. Parece que tá acabado na antiga geração né. Correu uma maratona. E no outro aqui ele tá mais de boa. Van Dijk. A face em si é a mesma. O que diferencia realmente é o gráfico, a iluminação, os detalhes, o cabelo. Mas também é bonito mano. Você olha assim de pertinho, é bonito né. Temos o Arnold aí. Acho que pega mais a iluminação mesmo né. Tá muito mais legal. E claro, o cabelo. Vamos ver. Agora vai ter um detalhe da rede né. Antiga geração. Tá bom, tá bom. O da nova geração é muito mais bonito. Mas a antiga geração é bonito também. A da nova geração eles botaram uma física sensacional na rede né. Deformação da bola. Meu Deus. Vamos lá. Olha lá. Nossa senhora. O super chute potente do Messi né. Nossa né. Deformou muito mano. E não foi pouco não né. Antiga geração. Ah, até que tem uma deformadinha. Não tem? Não, pera aí. Ou a chuteira entrou e eu vi uma deformadinha. Pensei que não tinha nenhuma. Aqui é o momento que ele encosta a chuteira na bola. Ah, não sei. Acho que não tem não né. Impressão que deu que tinha uma deformadinha. Movimento do cabelo. Por conta da tecnologia do cabelo na nova geração né. Fica mais bonito. Obviamente. Mas olha ali. Grealish com seus belos cabelos ali. Ao vento né mano. Correndo. Mexe nos dois. Aí o Félix é sacanagem a comparação né mano. O Félix aqui é sacanagem. Porque o outro não mexe. Na antiga geração. Aqui da nova geração tá sensacional. Comemorações. Aqui a gente tem. Exatamente as mesmas comemorações. O que muda realmente gráfico. Iluminação. Porém são as mesmas comemorações. Igualzinho ó. Os jogadores fazem a mesma coisa né. Agora a gente vê. Nossa aqui. Esse do Haaland dá pra ver. Direitinho ó. Como pega aqui o sol. E faz o contorno dele. A iluminação. E aqui na antiga geração. Não faz isso. Tá vendo. Vamos ver o Mbappé agora. Detalhe da chuva né. A chuva também mais perfeita. Na nova geração. De novo. Mesmo esquema do solzinho ó. O FIFA da antiga geração. Parece até escuro né. O Mbappé. Levou uma encaracada do Messi ali por trás. O Messi também é sacanagem a diferença. Por conta do cabelo. O cabelo da antiga geração não mexe. Da nova geração. Mexe até demais. As comemorações são exatamente iguais tá. Tipo não muda nada né. Não tem uma cena diferente. Talvez um ângulo diferente da câmera são iguais. A gente tá vendo aqui. O que muda realmente é só o gráfico mano. Essa comemoração. Cristiano Ronaldo. Fazendo o famoso. O famoso sim. Ali mudou o jogador né. Era o McTominay e o outro ali o Sancho. Eu acho que a gente já viu bastante comemoração né. Podemos passar um pouquinho pra frente. Agora a vitória no último minuto né. Agora eu quero ver a diferença. Se a mesma cena vai aparecer no da antiga geração. Agora estou curioso. O jogador do PSG se lamentando. Marquinhos né. A gente vê a maior diferença mesmo quando a gente tá assistindo assim. Tipo jogo né. Você vê que a diferença gráfica realmente é bem grande. Aí mudou hein. Aí mudou bastante. O CR7 fez uma pose ali mas mudou bastante um do outro. Introdução do jogo. É entrando na partida. Por enquanto igual né. Agora já mudou. Mas mudou só a câmera mesmo né. Antiga geração os caras estão entrando em campo ainda. Está ajeitando. Nova geração apareceu ali um close do Marquinhos. Ó. Mesma parada né. Aqui não tem muita mudança não. A antiga geração dos jogadores também ali concentrada antes da partida começar. Agora tem uma câmera diferente na nova geração. Notem. A antiga geração ficou atrás o gol. Mas pode ser que tenha partidas e partidas né. Algumas partidas usam aquela tomada de câmera. Outras usam outra tomada de câmera. E aí a gameplay né. Que na nova geração usa Hypermotion 2. E na antiga geração não. Aí aí muda bastante principalmente de posicionamento dos jogadores né. Eu joguei o FIFA da antiga geração e achei muito parecida com o FIFA 22. Tipo achei praticamente igual. E mais uma vez né manos. Olhando. Ó. Mas tem os dribles novos. Tem tudo direitinho né. Que a parada não tem a Hypermotion 2. Não tem nem a Hypermotion eu acho. Antiga geração. Precisa que ele ia chutar. Darwin Nunes. Uruguaio brabo. Vamos ver aqui os jogadores se cumprimentando. Mesmo a tomada de câmera também nos dois. Começa aí como destaque da partida acredito eu. Agora aqui ó. Na nova geração tem a definição dos músculos né. Na perna. Se liga aí. O Haaland quando tá fazendo a embaixadinha ali. Aqui eu posso até dar uma paradinha aqui manos ó. Tá vendo? Como ele fica com a perna musculosa. Vamos dizer assim. Enquanto aqui na antiga geração não tem nada disso. Isso também já tinha no FIFA passado. Tem diferença de menu? Com esses quatro menus. Verdade. No fundinho ali o jogador tá um pouco diferente. O gráfico mais bonito. Mas assim menu é menu igual né. Basicamente isso. Bom o que eu vi é que são exatamente iguais praticamente os jogos. Não tem muita diferença. Mas o que muda mais é a questão gráfica. Obviamente iluminação e Hypermotion né. Que tem na nova geração e não tem na antiga geração. Mas mesmo as faces. Enfim. Vocês viram né. Praticamente tudo igual manos. É isso. Queria mostrar um pouquinho pra vocês. Eu também reagi pela primeira vez esse vídeo aqui com vocês. Pra ver as diferenças do FIFA Antiga Geração e Nova Geração. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.